Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Mike e eu estou aqui mais uma vez trazendo este novo vídeo de gameplay para vocês E hoje eu estarei trazendo o Fatech Max do Super Nintendo Já vamos cortar aqui para não dar spoilers de algumas fases Jogava este jogo muito com meu pai e com a minha mãe Era um jogo bacana pra caramba Aqui está contando uma historinha de onde eles foram pescar E está falando que eles viram um navio pirata e eles foram atrás do navio para ver o que era E o navio ele chegou nessa ilha E eles foram atrás de ajuda No Fatech Max tem como você jogar de 1 e de 2 Jogando de 1 você pode escolher jogar com o Pateta Ou com o Max, lógico né E o Pateta Ele é maior, ele é lento Só que ele tem mais dano Então quando ele for atacar alguma coisa em um inimigo ele vai morrer mais rápido Agora o Max, ele é mais rápido Só que ele tem menos dano Causa menos dano Estamos aqui na praia Tem o cara aqui Vamos ver Ele falou algumas coisinhas Aqui ó, já temos os primeiros inimigos Esse maior aqui Ele tem mais resistência E os menorzinhos lá atrás não tem muita não E podemos pegar aqui ó Apertando o... Eu não lembro qual que é o botão É o botão de baixo Eu estou jogando num controle aqui tipo de Playstation 2 Então no meu caso seria tipo um X E eu tenho que jogar neles Aqui no chão Dropou uma fruta E eu ganho um coraçãozinho ali na parte de cima Quando eu completar não lembro se é 8 ou se é 10 Eu ganho uma vida Vou casar essas coisas aqui primeiro Também é com um X que você chuta Você levanta a mão Inicialmente é só isso E eu não vou conseguir pegar esses aqui agora Tem alguma coisa ali que eu destruí na passagem Então ele tenta chutar e não consegue Então, voltando Não vou conseguir pegar aquilo ali agora Porque eu preciso de um gancho Que fica aqui na parte da frente São 6, mas nem 8 nem 10 São 6 coraçãozinhos que eu preciso Peguei o gancho E com o quadrado Eu consigo jogar esse gancho Se eu só apertar e soltar Ele joga Curto Agora se eu segurar A distancia que vai E esse gancho Ele empurra os inimigos Aqui ó E também ele pega objetos Pera aí Dropou uma vida ali Aquele cristal diamante roxo Meio vermelho, rosa Ele dá uma vida Ele dá uma vida E se eu não me engano O azul Ele dá continue Bora lá Uma coisa que eu esqueci de falar Eu não gravei vídeo durante esse período Tudo porque Essas semanas eu Eu tava muito ocupado Semana passada foi meu aniversário E o aniversário do meu pai é na mesma semana que o meu E esses dias eu tava ajudando ele no serviço Pera aí, já volto falando Aqui ó Eu preciso prender esses dois caras aqui E eu pego esse sino Quando eu tô jogando de um Eu consigo pegar duas armas Agora quando eu tô jogando de dois Cada um pega uma Esse sino serve pra eu ficar provocando eles Eu trago os dois até aqui a ponta E chuto E pra trocar de arma E intercalar É só apertar o R1 ou L1 No caso do meu controle Então, retomando onde eu tava falando Essa semana Eu tive que trabalhar com meu pai Ajudando ele no serviço E não deu tempo de gravar pra vocês Hoje eu ia ajudar ele Só que ele tá em um outro serviço Que ele não vai precisar da ajuda Então, eu posso gravar Eu vou tentar trazer mais vídeos pra vocês Só que tá muita cogeria Tendo que ajudar meu pai Então, eu tô conseguindo Gravar pra vocês Aqui ó Acabei esquecendo Agora é reprente ao jogo Acabei esquecendo Essa ponte tá quebrada Eu preciso pegar aquela madeira Que tá lá em cima E pra isso eu preciso ir pelo outro caminho primeiro Então, eu vou ter que voltar E já que essa parte é tipo puzzle Eu preciso eliminar os inimigos primeiro Pra depois que a porta abrir eu poder passar Olha lá, aqui também prender os caras Essa cobra aqui, quando ela me ver Tem que ser de frente Ela dá o bote Então, tem que desviar Tomar cuidado Aqui é um outro puzzle Que no jogo do Patete Max Tem bastante puzzle Eu preciso chutar essas pedras Nas marcas que tem estrela Cada marca Cada pedra Abre uma passagem Aqui Aqui tem a tábua que precisa lá Só que se eu pegar a tábua Eu vou deixar alguma arma minha Então, eu vou deixar o sino Porque o sino serve mais pra atrair os inimigos E o O gancho Eu consigo pegar coisas E empurrar os inimigos Então, eu prefiro o gancho Do que o sino Patete Max É um jogo cheio de puzzles É um jogo legal pra caramba Precisa usar a cabeça É um jogo divertido Que você pode jogar com O seu pai Sua mãe Irmão Irmã Tanto faz Seu amigo E ele é legal pra caramba Essa parte aqui Eu nunca entendi Tem esse ovo Tem esse ovo E se eu jogar o ovo Ele quebra E sai um passarinho voando Não entendi Não entendi pra que 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 é Se vocês souberem Tem alguma ideia Do que que é Me falam Me falam Me falam Essa parte aqui Tem essa ponte E não tem paredes Então Eu posso empurrar os inimigos Com o meu gancho Aqui também Eu iria precisar do gancho Pra pegar essas coisas Aqui é o puzzle das chaves Da chave no caso E os puzzles de chave São normalmente os mais complicados Vamos pegar primeiro Fazer da parte da esquerda E depois a gente faz da direita Aí a gente chuta essa pedra pra cá E chuta essa aqui pra cá também Agora essa a gente chuta pra cima Essa pra baixo Pra esquerda E pra cima Agora esse daqui A gente chuta essa pedra pra cima Essa aqui pra esquerda Depois pra baixo Direita Pra cima A gente chuta pra esquerda Pra cima E essa aqui pra direita Como vocês estão jogando de dois Não acerte o seu amigo Porque senão A pedra vai quebrar Você vai ter que descer E subir De novo Pra poder refazer Agora pegamos a chave Essa chave Nós iremos utilizar ela Lá na frente Agora temos que refazer o caminho de novo Vamos lá Eu nem conversei aqui com ele É aquilo que eu falei Eu precisaria da ponte É que quando eu joguei esse jogo Não era traduzido Então a gente se virava Pra descobrir o que é Só que essa aqui é a versão traduzida Mas eu nem leio assim Bora lá E o dedo com a abelha E o dedo com a abelha Aqui nessa parte Essa parte aqui serve pra quem quer pegar vida Pra quem quer pegar continuões A gente pega essa pá aqui Só vou mostrar aqui pra vocês Agora a gente vai tirando tudo isso aqui E a gente vai escavando essa pedra Pedra não Terra Precisa cavar duas vezes Em algum lugar vai surgir uma fruta Pode surgir uma vida Um continuo Ou se vocês forem azarados que nem eu Não vai surgir nada Caraca, não surgiu nada mesmo Nada Então Eu posso descer E voltar E vai ter de novo pra fazer Ai, tô aliado com a abelha Caramba, tô dominado Bom, deixa eu conversar com esse boneco pra ver o que ele vai falar Aham Tá, eu não achei nada Não sei se é porque É uma rumodificada Traduzida Deve ser E eles alteraram alguma coisa e deu bug Então não pode... Não surge nada Ou foi só azar mesmo De não ter aparecido nada Aqui é um outro puzzle Pra liberar a entrada lá Eu preciso matar esses bichos E o problema é que Tem pedras contadas Eu só posso errar Duas vezes Aqui, se eu não me engano É aquela parte onde tem a abelha Isso mesmo Aqui é outro puzzle Onde eu preciso pegar outra chave Essa parte aqui É a mais fácil Só chutar aqui pro lado Pra cima Essa aqui também não é difícil Essa parte do meio Só precisa chutar pra cá Depois chutar pra baixo Sem problema nenhum E essa aqui agora Precisa chutar essa pedra pra baixo Chuta pra direita Depois chuta pra cima E essa também Só chutar pra cima Pronto Esse foi o povo mais fácil Agora aqui eu vou ter que matar esses piratas novamente Uma coisa que eu não lembrava do Max É que quando Espera aí É que quando ele pega algum item Ele fica um pouco mais lento Pronto Agora aqui um jeito bem fácil de matar todos eles Você chuta essa pedra pra cá Bom, não era pra ter atraído ele primeiro Agora atrai ele pra cá E prende Agora você deixa qualquer item aqui Não tem problema nenhum E fica atraindo eles tudo aqui pra baixo Atrai eles aqui pra frente agora E chuta Pronto, matou todos Aqui A chave dourada que eu peguei É a chave pro mestre Vamos entrar Esse mestre É tipo aquele que vai surgindo Uns piratas assim Uns bichinhos e a gente tem que matar eles E pra matar Precisamos pegar esses barris Ou eles vão atacando barril Tacando bomba E a gente vai tentar pegar ele E tacar e volta Só que não pega essas pedrinhas vermelhas não Esse negócio Uh caramba Não pega porque Não tem nem como pegar Na verdade você vai tomar dano se você tem que pegar A bomba Como sempre né A bomba explode então Toma muito cuidado na hora que for pegar uma bomba Quanto drama Vamos ver E o pior é que eles vão aparecendo aleatoriamente Ai droga Perdi uma vida Oh meu Jesus Aparece Só falta um Aí Matei Pronto Pronto Passei a primeira fase E Tem outras por aí Esse jogo não É muito comprido Só que ele é bem divertido E quando você passa uma fase Aparece um código Ali pra você Caso você queira sair do jogo Você guarda esse código E no menu inicial Você pode colocar esse código E você vai voltar da fase que você terminou Na próxima fase que você terminou Passei essa Peguei o código Se eu sair e colocar o código de novo Eu vou voltar da próxima fase Na fase 2 no caso Então É isso O vídeo de hoje É esse Ele tá bem grandinho Não achava que ia demorar tanto Mas beleza né Foi isso 14 minutos pra passar a fase E mais alguns minutos Já vem passando no começo do jogo Então beleza Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixem o seu like Compartilhem com seus amigos Com todo mundo que você conhece Para o canal poder crescer E caso ainda não forem inscritos Se inscrevam Inscreva-se Beleza? É isso Um grande abraço E tchau Tchau Tchau